Boa noite galera, que prazer estar com vocês mais uma vez, ligadinhos no ABC, hoje a casa tá cheia aqui, vai ser muito bacana, fiquem ligadinhos aí, façam aquela pipoquinha, coca-cola, fiquem ligados hein, que tem muita coisa boa pra vocês aí, tudo bem Gisele? Tudo ótimo, boa noite gente, tem novidades pra contar pra gente? Ainda não, vai ter um desfile aqui dia 18 da Valcosmo, confecções, aí tá aí a oportunidade de você desfilar, se você queria desfilar de pijama outro dia e não deu certo? Não, não deu, mas dessa vez vai dar, dessa vez é moda fashion, vai ser bacana, vai ser Tudo bem minha querida Marta, já com os que tudo jóia? Tudo ótimo, e vocês? Eu tô ótimo, graças a Deus, então quer dizer que agora você tá fazendo um monte de coisa, é Megafest, é o que mais? Primeiramente, boa tarde galera aí, da Deligado do ABC, né? Um beijão pra vocês e produção aqui. Bom, tô como assistente de palco do Megafest e também agora apresentando Tarde de Sucesso. Tá fraca não, né? Ainda bem, né? E lembrando a vocês que dia 11 nós teremos aqui a presença do grupo de samba, que os caras são feras. Eu quero que a Marta anuncie aqui, Marta. Bom, vou tá trazendo aqui um grupo de samba top, que chama Meio de Samba, tá bom? E a gente vai tá, eles vão tá cantando músicas e entrevistas também. Então a gente tá aguardando a audiência de vocês aí, dia 11, não esqueçam, hein? É isso aí gente, então como sempre vamos começar cantando e já hoje o quadro das crianças já começa, já, já, tá? Fiquem ligadinhos aí, tá bom? A Malu no sofá com as crianças. Vamos nessa então. Ah, sim eu sou Feito criança sem o brinquedo Feito trilho sem o metrô Um instrumento pelos cantos As férias que nunca chegou Assim eu sou Sem o teu amor O carro sem o condutor A rádio sem o locutor Nota de 100 que foi rasgada Prêmio sem o ganhador Assim eu sou Assim eu sou Sem o teu amor Assim eu sou Assim eu sou Sem o teu amor Assim eu sou Assim eu sou Sem o teu amor Eu sou Sou a represa sem ter água Estadio sem o torcedor Estadio sem o torcedor A energia desperdiçada Cantor sem o compositor Assim eu sou Assim eu sou Assim eu sou Sem o teu amor Assim eu sou Assim eu sou Assim eu sou Senhor teu amor Cadê as palmas Cadê as palmas aqui no estúdio? Bom, gente Ela Não sei o que aconteceu com ela hoje Mas hoje ela chegou Que chegou aqui no estúdio Da Sinec Eu vou ficar Eu gosto de contar Algumas Histórias Dessa mocinha Mas eu vou deixar Para contar outro dia Malu, é com você Isso mesmo, pessoal Deixa que o Sidney Contra outro dia Essa história sobre mim Que ele gosta De inventar coisa também Bom, eu vou passar Minhas redes sociais O meu Instagram É Malu Martinez Oficial E o meu Facebook É Malu Martinez Fiquem ligadinhos Aqui no programa Que hoje tem bastante atração E logo mais O quadro do sofá, viu? E agora Vamos ficar com o clipe Do Sidney Maia Eu quero entrar em sua vida Quero dar o melhor de mim Esse é o ponto de partida Se você disser que sim Eu prometo que vou me entregar De corpo e alma Pra você Pra você Eu prometo que vou te acordar E te levar café na cama Porque eu amo você Eu amo você Quero que seja minha mulher E que na hora do prazer Me enlouqueça Vou cantar essa canção Pra você Minha inspiração Por favor, diga que sim É quando eu fui Eu me enlouqueça De nada Me enlouqueça Eu quero entrar na cama Eu prometo que vou me entregar De corpo e alma pra você Pra você Eu prometo que vou te acordar E te levar café na cama porque Amo você Amo você Eu prometo que vou me entregar De corpo e alma pra você Pra você Eu prometo que vou te acordar E te levar café na cama porque Amo você Amo você Por favor diga que sim Olá pessoal, voltamos e agora com a entrevista no sofá com as crianças aqui do programa. Então hoje nós estamos aqui com a Agatha, tudo bem Agatha? Tudo sim. E você tem alguma novidade? Bom, dia 21 e 22 de agosto Eu fui desfilar no Luz e Cor Pra Namib Promoders Eu queria muito agradecer a eles Por ter me dado essa oportunidade Entendi E você tem quantos anos? Conta pra gente Eu tenho 11 anos E você tá começando hoje no programa, não é mesmo? Sim Você já viu um pouquinho assim do nosso programa e você já gostou? Você tá gostando? Sim, bastante Entendi Entendi Então seja bem-vinda, viu? Obrigada Já já a gente conversa mais Porque hoje tem bastante gente aqui no programa Tá bom Tudo bem, Sarah? Tudo sim, com você Tudo certo também E você já é da casa, né? Hum, sim E você, tem novidades? Sim Sábado eu vou estar em caravana No Que Sucesso Toma Sucesso Que é em Mauá E domingo eu vou estar desfilando no hotel com a Luana em São Paulo E eu queria agradecer a Bianca Frazão Porque eu participei do clipe dela com a Pepe Eu quero agradecer a Pepe por ter dado a atenção e o carinho pra todos Entendi Que chique Você também tá cheia dos compromissos, né? Sim E a sua festa? Tá chegando? Tá Tá chegando bastante patrocinador por aí? Tá ligado esse microfone? Tá Entendi Então tá chegando bastante Então quem quiser fazer parceria na sua festa, como é que faz? Conta pra gente Só entrar nas minhas redes sociais O meu Facebook é SarahSofia E meu Instagram é arroba SarahSofiaG Entendi Agora vamos conversar com o Rafa Tudo bem? Tudo Quantos anos você tem? Nove E você tá começando hoje aqui no programa, né? Sim Pelo tantinho que você já viu aqui do programa, você tá gostando? Sim Já? E o que você mais gosta de brincar? Jogar futebol Você gosta de brincar, jogar futebol E que ano você tá na escola? Terceiro ano Entendi Você tá no terceiro ano já, então? É E o que você mais gosta de fazer na escola? É estudar matemática Então sua matéria preferida é matemática É Entendi Já a gente conversa mais A gente vai começar com a Sofia agora Tudo bem, Sofia? Sim Você também já veio aqui no programa, né? Já E você, tá gostando do programa hoje? Hum A gente tem bastante amiguinha pra você brincar, né? É E você tem alguma novidade? Você participou de um desfile domingo, que eu tô sabendo Né? Você participou do clipe do Davi, não é? Então você participou do clipe do Davi A Sarinha... Não, a Sarah também não, gente Ele desfilou domingo, não é? Você também desfilou domingo, você desfilou domingo Quase todo mundo tá aqui e desfilou domingo A Ágata também, não é? Você tem quantos anos? Cinco E você gostou de desfilar domingo? Gostei E cantar? Você gosta de cantar? Gosto Gosta, entendi E qual a sua brincadeira preferida? Hum, esconde-esconde Esconde-esconde, ai meu Deus E você já tem matéria na escola? Ainda não? Então aproveita, brinca muito Porque depois vai complicando, viu? Hum E vamos conversar com a Raíssa, tudo bem, Raíssa? Sim Você tem novidade? Sim Quer contar pra gente? Sim Que bonitinho Você participou do desfile domingo, não é isso? Sim Fala aqui no microfone, senão a gente não te escuta Você participou do desfile, né? Sim E você gostou de desfilar? Sim Pra quem você desfilou, você sabe? Pra você desfilou pra Sueli, não é? É E você gostou do vestido? Sim E você tem quantos anos? Dez Três anos? Ah, mas você já é muito grande? E você tá vestida do quê? De princesa Sofia Ah, e você gosta dela? Sim É sua princesa preferida? Sim Entendi Agora vamos conversar com o João e hoje a gente conversa mais, tá Raíssa? Tá Tudo bem, João? Tudo E você tem novidade? Eu acho que no dia 28 eu vou estar no evento Seis Continentes com o Marcos lá da Fênix Elenco Entendi Você também vai estar, né? Na caravana? Quer sucesso e toma sucesso? Sim Junto com o Jean, né? É Isso não é uma novidade, João? Até eu tô sabendo mais da vida das crianças, viu? Você tem quantos anos, João? Dez E música nova? Vem música nova por aí? Talvez Hum, que suspense Ai, 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 viu? E qual a sua matéria preferida na escola? Matemática Gente, todo mundo gosta de matemática, você tem que ano? Quinto Quinto? Quinto? Tava difícil, no sexto piorou, entendeu? Então você tem que saber bem cada coisa pra, né? Só piora, né, João? É E aquela princesa? Vamos conversar com ela Como que você chama? Naine Como? Naine? Sim Quantos anos você tem? Vinte Quanto? Vinte Vinte? Vinte? Vinte Quanto? Anos? Ela falou cinco Cinco anos, entende? E qual, o que que você mais gosta de brincar? Eu tô com o meu... Fala aqui no microfone, senão eu não te escuto, fala Pode falar no microfone, assim, igual eu Eu tô com o meu apito Do que que ela gosta de brincar? Com os amigos você gosta de brincar Com o apito ou com os amigos? Com os amigos, ela disse, não é? E você já tá na escola? Sim E qual é a sua matéria preferida? Não tem Não tem matéria preferida? Eu tenho Você gosta de desenhar? Sim Ah, então tá bom Peraí que a gente já conversa Agora vamos voltar pra Agatha, né Agatha? É Manda beijo e passa as suas redes sociais Então, pessoal, um beijo E eu queria passar as minhas redes sociais Estadinha Agatha, com TH, Assis, 2S, PL Entendi, quer mandar beijo pra alguém? Um beijo pros meus pais, meus familiares e meus amigos Sara, cadê o microfone? Dá aqui, certeza Pra Sara falar Ai, meu Deus, tô Pra quem você quer mandar beijo? Passa as redes sociais Quero mandar um beijo pra Pepe, pra Bianca Frazão Pra minha mãe e pra todos que estão assistindo e pra você Um beijo pra você também E você, quer mandar beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra meus familiares Entendi, e você, Sofia? Pra toda a minha família, meus amigos Entendi, e você, Raíssa? Você quer mandar beijo pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha família e pros meus amigos Entendi, você, João? Quero mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui, né? Pro telespectadores É, pros meus amigos, pros meus familiares E o meu Instagram, meu e do Jean É João, Jean Oficial Quer dizer, Jean João Oficial, sem o E E o meu WhatsApp é 94785-0358 E o da minha mãe é 951-737959 Entendi, e você, quer mandar beijo pra quem? Pode falar no microfone, isso Igual eu Olha lá, olha lá pra aquela câmera Você quer mandar beijo pra quem? Pra mamãe, pro papai, pra quem? Pra mamãe, papai Pra sua mãe e pro seu pai? Sim Então tá bom Bom, pessoal, esse foi um pouco do quadro do sofá aqui com as crianças Foi muito gostoso Conversamos com cada criança Sabemos da agenda delas Que elas não são fracas, não Estamos sempre cheias de compromissos Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai Pra toda a minha família Quero mandar um beijo pra mim A todas as minhas parcerias O colégio de estágio, o salão visual hair Pra todo mundo E agora, vamos ficar com o clipe do Sidney Maia E a gente volta com as crianças Assim eu sou Feito criança sem o brinquedo Feito trilho sem o metrô O instrumento pelos cantos As férias que nunca chegou Assim eu sou Sem o teu amor O carro sem o condutor A rádio sem o locutor Nota de 100 que foi rasgada Prêmio sem o ganhador Assim eu sou Sem o teu amor Sem o teu amor Assim eu sou Assim eu sou Sem o teu amor Assim eu sou Sem o teu amor Sem o teu amor Sem o teu amor Caneta sem o escritor Aluno sem o professor A obra não finalizada O palco sem ter o ator Assim eu sou Sem o teu amor Assim eu sou Sem o teu amor Assim eu sou Sem o teu amor Assim eu sou Assim eu sou Sem o teu amor Assim eu sou Assim eu sou Assim eu sou De volta Ligadinhos no ABC Gostaram aí das crianças? É gostoso conversar com as crianças, né? Vem pra cá, Sarinha Sarinha tem algumas coisas Pra falar pra falar pra vocês A Sara Depois de um mês e meio Sem aparecer no programa Ligados no ABC Tudo bem, Sara? Tudo E aí, Sarinha O que você conta de novo pra gente? Meu look de hoje É da Doleta Outlet Essa jaqueta maravilhosa Com corrente atrás Olha esse detalhe Que lindo, gente É maravilhoso E também esse macacão aqui Que é azul E também é da Doleta Outlet Que eu amei É muito lindo E meu sapato E minha outra blusa de frio É do Do Clau Outlet Gente Vai lá nas redes sociais E a Doleta Outlet É na Estrada das Lágrimas 1696 Corre lá nas redes sociais E quem quiser Que eu divulgue a marca de vocês Só entra nas minhas redes sociais O meu Facebook É Sarasofia E meu Instagram É arroba SarasofiaG Eu vou lá na Doleta Outlet Ver se elas tem roupas pra mim Porque, ó Eu sou quase do seu tamanho, né? Sou pequenininho Deve ter roupa pra tio também O que você acha? Eu acho que não Mas a altura Tio é pequenininho Deve ter roupa pra tio lá Será que não tem patrocínio pra mim? Não sei Tô brincando, Sarinha Você falou suas redes sociais? Sim Então tá bom, Sarinha Vai lá então, tá? Então vem pra cá Agora, ó Com vocês Cantando diretamente Pro Brasil inteiro Nosso querido Cara de minhoca Vem pra cá Não vou porque eu não sou cara de minhoca João, gente É o João É só o apelido Cara de minhoca Né, João? Não Ô, João Você tá crescendo, hein, rapaz? Tô? É Tá tudo bem com você? Tá Então canta pra gente Vamos lá Deixa acontecer naturalmente Nosso caso de amor Faça de conta que eu sou teu anjo Sonhador Eu não me enquego assim tão fácil Não adianta nem chorar Eu costumo escolher muito bem Com quem eu vou ficar Eu gostei de você Então saiba alguém por certo Pra nós dois Te quero bem Eu tenho a intenção de beijar você Ei, ei, ei Eu não sou perfeito Mas perfeitamente Deus criou você pra mim Deixa acontecer Nossos olhos se cruzaram com perfeição Você pode ter certeza Atingiu meu coração Eu não me enquego assim tão fácil Não adianta nem chorar Eu costumo escolher muito bem Com quem eu vou ficar Eu gostei de você Então saiba alguém por certo Então saiba alguém por certo Pra nós dois Te quero bem Eu tenho a intenção de beijar você Ei, ei Eu não sou perfeito Eu não sou perfeito Mas perfeitamente Deus criou você pra mim Deixa acontecer Nossos olhos se cruzaram com perfeição Você pode ter certeza Você pode ter certeza Atingiu meu coração Atingiu meu coração Atingiu meu coração Atingiu meu coração Cadê as palmas? Cadê as palmas? Ô, João, telespectador quer saber, João Já casou? Não Namorando? Não Tico-tico no fubá? Não Então vai embora Vai, sem precisar não dá, pô Uma salva de palmas pro João, gente E agora vai cantar pra vocês A nossa querida Apresentadora de eventos De vez em quando ela conta uns mentirinhas Aqui no programa Ligados no ABC Não sei porquê, mas Daqui a pouco eu vou contar uma história da Malu Que vocês vão gostar Malu Martinez, vem pra cá Lá vem mentira por aí Não, é brincadeira, Malu Eu não vou mais brincar não Porque eu quase apanhei do seu pai Então eu não vou mais brincar não Tá bom? Mentira Capricha aí Vamos nessa Pode deixar Eu tô solteira Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta vir me cortejar A minha hora não chegou, não quero namorar Eu tô solteira Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta vir me cortejar A minha hora não chegou, não quero namorar Eu tô solteira Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta vir me cortejar A minha hora não chegou, não quero namorar Mantenha o foco na minha profissão Só quero cantar descendo até o chão Então desce, desce até o chão A minha alegria em forma de canção Mantenha o foco na minha profissão Só quero cantar com uma condição Então desce, desce até o chão A minha alegria em forma de canção Então desce, desce até o chão Só quero namorar com uma condição Eu tô solteira Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta vir me cortejar A minha hora não chegou, não quero namorar Não quero namorar Não quero namorar Eu tô solteira Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta vir me cortejar A minha hora não chegou, não quero namorar Eu tô solteira Mas eu tô bem assim Eu só vou namorar quando eu tiver afim Não adianta vir me cortejar A minha hora não chegou, não quero namorar Mantenha o foco na minha profissão Só quero cantar descendo até o chão Então desce, desce até o chão A minha alegria em forma de canção Mantenha o foco na minha profissão Só quero cantar com uma condição Então desce, desce até o chão A minha alegria em forma de canção Então desce, desce até o chão Só quero namorar com uma condição Eu tô solteira Mantenha o foco Não quero namorar Então desce, desce até o chão Só quero namorar com uma condição Você viu que é um desfile de artistas aqui Tudo cantando músicas minhas Olha que satisfação O João cantando esse sertanejo lindo aí, né? É E essa música eu baseei na minha vida, né? É Totalmente baseada na minha vida Eu tô solteiro, mas eu tô bem assim Eu quero uma mulher que me dê din-din Quem me vê pensa que é verdade Eu quero uma mulher novinha De 90 anos Cheia da grana Então, tem uma lá na minha rua Ela só não é rica Então não quero Tchau Só se for rica Pobre já basta eu Assim não vai dar certo, não Vamos chamar um clipe E a gente já volta Você é o amor Da minha vida Do meu jardim A flor Mais perfumada Entre camélias rosas Margaridas Margaridas Você é a espécie Rara encontrada Me enche os olhos Todo santo dia Com suas lindas pétalas Rosadas Confesso a Deus Que o que eu mais Queria Definitivamente Fosse a minha Namorada Namorada Que sonhei Minha vida Quase inteira Pra estrada Que eu tracei Quis você A companheira Você é um lindo Presente Que o papai do céu Me deu Nunca se faça Ausente Quero ser Pra sempre Seu Você é um lindo Presente Que o papai do céu Me deu Nunca se faça Ausente Quero ser Pra sempre Seu Pra sempre Seu Pra sempre Seu Bom gente De volta Depois desse desfile Das crianças Se apresentando E cantando Essa coisa toda Eu tenho O prazer Nesta noite De apresentar Um quadro novo Aqui no programa E eu tenho certeza Que eles vão Vieram realmente Para abrilhantar O programa Ligados no ABC E pra somar Aqui com a gente Porque são duas pessoas Do bem Duas pessoas Muito estilosas E profissionais Eu quero apresentar Pra vocês aqui Com muito carinho Minha querida Isa Black E Ademar Melo Uma salva de palmas Sejam bem-vindos Ao programa Ligados no ABC Quero desejar A vocês Uma boa sorte Que essa jornada Possa ser uma jornada De vitória E que aqui Possa realmente Acrescentar Na carreira De vocês Tudo de bom Que sejam acrescentados Coisas boas Conhecimento Produtores Alegrias e tristezas Porque numa entrevista Você é uma junção De coisas De alegrias E tristezas E de emoções Sejam muito bem-vindos Isa Black Boa noite da Breck E Ademar Melo Com vocês Connection Breck e Melo É um quadro De variedades Sempre Às quartas-feiras No programa Nosso Sidney Maia Nosso apresentador Inicia-se Às 18h40 E vai até Às 19h Onde iremos Apresentar Diversos quadros De variedades E como No último dia 31 Foi o dia Do samba rock Nada mais justo Do que pra gente Começar brincando Com vocês Porque dançar É uma forma De cultura E a gente também Quer brincar Quer entrar nessa dança A gente trouxe O papa Do samba rock E eu vou Pedir licença Para vocês Porque afinal O quadro é de vocês Boa sorte Gratidão Então Com vocês agora Bruno Magnata E Fabiana Moura Por favor Sejam bem-vindos Tudo bem Bruno Boa noite a todos Tudo bem? Tudo bem Boa noite É um prazer Tê-los conosco O palco É de vocês Fiquem à vontade Mostre aquilo Que vocês sabem fazer Vamos 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 Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 Um, três, quatro, seis, sete, oito. Um, três, quatro, seis, sete, oito. E foi nessa minha caminhada maravilhosa aí sozinho que eu me divertia muito. Foi quando eu conheci minha parceira Fabiana nas baladas, né? E aí eu percebi que você conseguiria ser duplamente mais feliz com outra pessoa que também tinha o mesmo foco que você. Então eu consegui sair pra dançar, né? Muitas vezes. E foi maravilhoso. Conheci o Samba Rock, conheci as pessoas que eu conheço. A missão é grande, tá longe de acabar ainda, então a gente vai tentar do nosso melhor, né? Igual o Bolt. Correr bastante. Se a gente cansar, a gente passa a bandeira pra frente. Deixa o próximo correr aí. E vamos que vamos. Fabi, já vou ser íntima, tá bom? Papo, Luluzinha. Você é uma mulher linda. Obrigada. Dança muito. Obrigada. Como é ser mulher dele? Porque assim, a gente bem sabe que o homem, ele não precisa ser bonito. Basta ele fazer a diferença que tem muitas mulheres querendo. Me fala um pouquinho como é ser mulher do Bruno Magnata. No começo foi difícil, assim, tinha um pouco de ciúmes. Mas agora não, assim. Eu também danço com homens, da mesma forma que ele dança também com as alunas. E a gente tá tudo num propósito, né? Pra dançar e seguir em diante. Então, pra mim, é tranquilo. Não rola nenhum ciúminho? Já no começo, hoje não mais. Eu te parabenizo porque isso é sinal de maturidade. Obrigada. Isso é sinal de que você cresceu. Obrigada. Tá bom? E Bruno, ela também é uma mulher muito bonita, tem um corpo muito bonito. E você, então, também superou isso. Não rola ciúmes. A dança me ensinou a não ser ciumento, né? Mas sim valorizar, amar na presença, na ausência. E poder dar o nosso amor, dar o nosso melhor. Claro que somos todos falhos, né? Podemos errar. E, graças a Deus, nós passamos por algumas situações bem difíceis. Mas hoje estamos superados, firmes e fortes, né? Pra poder manter a nossa missão, né? Inclusive, fiz essa camiseta, né? Que está de primeira mão aqui no programa. Olha. Uns dançam por talento, outros dançam porque tem uma missão. Que é uma frase do meu ídolo, grande Emicida, né? Uma frase que ele fez aí. A gente conseguiu adaptar ela pra dança. Que é uma coisa que a gente acredita muito. Então, pra mim, é maravilhoso poder estar aqui com vocês hoje. Poder desfrutar da presença da Fabiana também. Muitas coisas. Agora você me deixou na saia justa. Repete a frase da camiseta, por favor. Uns dançam por talento, outros dançam porque tem uma missão. Qual seria o meu talento? Nenhum. Missão? Eu juro que eu vou tentar. Em número. Você tem bastante qualidade, muitas. Então, é assim. É muito gostoso estar com vocês. Mas eu quero saber um pouco mais. O seu método de samba rock é o moderno ou o antigo? Porque tem muita gente que não entende. Simplesmente chega e fala assim. Ah, eu não gosto disso. Bacana. Então, quando eu entrei pro mundo do samba rock, por eu ter essa alegria imensa de ter me contagiado do samba rock, eu queria logo passar pra frente isso. Então, no começo, eu coloquei muito amor na frente. Então, eu queria dar aula por amor, eu queria fazer tudo por amor. E chega uma hora que o professor precisa, o profissional precisa estudar, se dedicar, pra poder trazer um profissionalismo bom pros seus alunos. Material, conhecimento. Só que não tinha como mais eu recuar. Falar assim, ah, não vou ser mais professor. Então, eu já tinha disputado alguns dois campeonatos. Sou campeão duas vezes de samba rock também. Então, eu comecei a conhecer quem eram as lendas do samba rock. Comecei a conversar muito com eles. Aprendi muito com grandes amigos meus. Me adaptei a algum estilo de dança, que eu gosto um pouco do estilo mais técnico também, mas dançando um pouco mais swingado na pista. E eu trabalho um pouco mais moderno, mas sempre tenho contato, por eu ser o idealizador do Congresso Nacional de Samba Rock, então eu trago muito esse pessoal da raiz pra poder trazer pra nova geração. Então, hoje eu tento trazer uma linguagem moderna do que foi o samba rock da raiz também e o que veio das evoluções. E, graças a Deus, está funcionando já. Em junho do ano que vem, eu completo sete anos como professor. A Fabi também tem a profissão dela de dia. Então, em alguns lugares que a gente foi convidado pra dar aula fora do Brasil ou fora de São Paulo, a gente foi juntos. Mas hoje eu dou mais aula sozinho, já nesses sete anos aí. Então, eu tive que criar uma didática de ensino, além do nosso estilo samba rock de dar aula, também tive que criar um jeito de não ter muitas damas pra eu poder dar aula. Tipo, professoras junto comigo. Então, eu tive que treinar as meninas pra poder ser nossas instrutoras. Mas sempre a minha referência, todo o meu trabalho foi tudo montado. Ao lado da Fabiana Moura, tudo 100%. Mesmo que a gente não dê aula juntos, mas foi montado 100% com ela. Bruno Magnata, o que a música pode agregar na vida das pessoas? A música? Nossa! A música sempre... Ela embarrera o silêncio, ela entra na alma. Quando a gente ensina as pessoas a dançarem, é muito bacana porque uma coisa é você fazer o movimento da dança e outra coisa é você escutar a música. Então, o aluno precisa aprender a ter uma aula de dança e uma aula de música pra ele poder saber onde que ele erra, onde que ele acerta o seu próprio ritmo, onde que pode afetar o seu erro, o seu acerto, porque a nossa dança também, a nossa vida é feita de erros e acertos. Então, eu fico muito bacana, eu fico muito feliz de poder fazer parte da vida das pessoas. E a música, com certeza, está 100% relacionada à vida e ao coração de cada pessoa. Bom, estamos sabendo que próximo domingo tem um mega baile, né? Onde é esse mega baile? Fale um pouco pra nós, por favor. Nossa, o mega baile foi uma coisa incrível. Um dia... Um dia eu acordei de manhãzinha, eu sempre estava acostumado a fazer meus bailes pra 300, 400 pessoas lá em São Miguel Paulista, na Zona Leste, né? E um dia, um evento meu deu muito ruim, foi num feriado, só que teve três eventos no mesmo dia, o meu foi muito vazio. E eu falei, não posso recuar por causa disso. Então, foi quando eu conheci a Neiva, que era o Sindicato dos Bancários, ela alugou pra gente a quadra dos bancários lá no centro de São Paulo. E a gente arriscou o nome Mega Baile de Samba Rock no centro de São Paulo, dia 24 de junho do ano passado. E, graças a Deus, deu 1.500 pessoas dançando, 12 horas de festa, das 10 da manhã até as 10 da noite. 12 horas de festa? 12 horas. 10 da manhã, já tinha praticamente 400 pessoas indo à festa, pessoas de todos os lugares do Brasil, caravanas de Indaiatuba, Salto, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, todos os lugares vieram dançar com a gente. É um dos maiores eventos de Samba Rock na cidade, então? Estamos tentando, estamos no caminho. É muito recente esse nome, Mega Baile. Eu preferi, antigamente a gente usava o nome muito Samba Rockers, então eu preferi mudar o nome pra Mega Baile pra poder dar um pouco mais de grandiosidade, foco pras pessoas. Domingo agora acontece a sexta edição, graças a Deus. A partir da próxima edição já vai mudar um pouco o nome, pra gente poder tentar trazer mais cultura pra dentro da nossa festa, além da dança, porque sabe que a dança é somente mais um elemento do Samba Rock e tem muitas coisas também. Mas aí no caso é só discotecagem, vai ter música ao vivo também? Então dia 8, abriu o meio-dia, tem almoço, churrasco, expositores, espaço pras crianças, pula-pula, escorregador, gangorra, tem expositores vendendo roupas, acessórios, sorvetes, doces, drinks, almoço, lanche, tem show com a Vanessa Jackson, banda Black Brasil, Matole, Tereza Gama, da banda Clube do Balanço, DJ Fox, de Douglas Guerra. Permita-me, permita-me, a gente veio aqui pra falar um pouquinho de Samba Rock, mas eu acho que o melhor é vê-los dançar. Por favor? Antes disso, por favor, contato, como a gente faz? Pra procurar a gente em redes sociais, pode procurar os Samba Rockers, nós estamos chegando agora a quase 50 mil seguidores na nossa fanpage, tem o encontro de Samba Rocker também, que é um evento aqui do meu irmão Reinaldo Paulino lá de Campinas, tem Bruno Magnato Samba Rocker, Fabiana Moura, nosso contato 11 9614174011, nossa escola na Rua São Bento, 355, tem o Porto dos Bancários, recentemente sou contratado também da faculdade Zumbi dos Palmares, todas as quartas e quintas, inclusive terminou aqui, eu já vou correr pra lá, tá bom? E estão juntos. Ok, bacana. Bruno Magnato e Fabiana Moura, foi um prazer tê-los no nosso quadro Connection Black Melon, quando puder, a casa é de vocês. Com certeza. E eu já digo, com todo o abuso, porque eu sou abusada mesmo, isso foi só o primeiro encontro, não largo mais, porque eu também vou querer aprender a dançar desse jeitinho, eu danço um pouquinho só. Você dança um pouquinho também. Os dois, os dois, os dois. Então, é assim, Isabelle Moura, o meu Insta, o meu Face, Iselma Jesus. O meu Face, Ademar Melo, com dois L's, e o Insta, Ademar Melo, com dois L's, 75. E nada melhor do que vocês encerrar o quadro da gente com o que vocês fazem de melhor. Dançando, por favor. E gostaria também de deixar um beijo para os meus grandes alunos da Escola São Bento, da Faculdade dos Unidos Palmares e do Point Samba Rocker. São eles que são o meu combustível para poder levar o amor, o samba rock, para dentro da família deles, que é o mais importante. É muito importante dançar, mas o mais importante é você chegar feliz, levar isso para os seus filhos, para a sua mãe, para a sua família, e levar para os nossos futuros aí. Tá bom? Vamos dançar? Por favor. Adoro, vamos lá. um pouco de vocês. Minha preta, que sufoco, eu já estou ficando louco de saudades, distância não foi a razão. Não tem jeito, algo não faz mais sentido, nosso amor é sem defeito e é também sem solução. O que é que eu faço? Que zoeira no pedaço, meu barraco tá sedona, abandono no meu coração. Não existe possibilidade, é nula de eu voltar, É uma loucura Eu pensar que nunca mais vou te ter Vou à luta, quem sabe meu sangue escuta E me faça compreender Que esquecer vai ser difícil No final de novo início Amor é sem direção Que dilema, meu problema É a saudade dessa preta Letra, música e canção Nossas vidas por instantes Foram uma, num instante O que era um E mil pedaços se quebrou Brincadeira, não tá fácil Que estrago, não foi mole Que bagaço, tua luz Minha redenção É uma pena, você sabe Que o tema da minha música Não vai mudar Eu sei que vou te amar Toda minha vida Respirar O dia vai raiar Diferente a toda dor Que a gente sente O que de nós vai restar Que saudades dessa preta Que saudades dessa preta Que saudades dessa preta Que saudades da minha preta Saudades da minha preta Saudades da minha preta Saudades da minha preta A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção Qualquer coisa sim Que tem seu começo Seu meio e seu fim A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar O mesmo violão E nele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça chorar Que toque mais forte Desse meu coração Coração A coração Coração Se apronta Pra recomeçar A coração Esquece esse medo Esquece esse medo De amar De novo A vida tem sons A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa entender Precisa entender Que um amor de verdade É feito canção É feito canção É feito canção Qualquer coisa sim Que tem seu começo Que tem seu começo Seu meio e seu fim A vida tem sons A vida tem sons Que pra gente ouvir Precisa aprender A começar de novo É como tocar É como tocar O mesmo violão E nele compor Uma nova canção Que fale de amor Que faça sonhar Que toque mais forte Esse meu coração 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 Se apronta Pra recomeçar Coração Coração Esquece esse medo De amar De novo Coração 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 Se apronta Pra recomeçar Coração 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 Esquece esse medo Coração 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 Eu gosto de fazer animal, tipo coelho, leão Nossa, é bem difícil esse, hein? E você faz? Eu tento, né? Nossa! E você? Eu gosto de fazer comidinhas Tipo chocolate, torta, bolo Hum, que legal! E você? Eu gosto de puxar e esticar Ah, mas dá pra fazer muita coisa Dá pra usar a imaginação, né? Pra fazer bastante coisa, não dá? Dá, eu gosto de desenhar eu numa TV E você? Eu gosto muito de fazer polígonos Polígonos? O que mais? Ah, bonecos Você consegue fazer? Sim Nossa, eu vou querer ver, hein? E você? Eu gosto de fazer carrinhos Que legal! Oi, Gisele, tudo bem? Tudo bem Gisele, você sabia que o brincar tem três objetivos da brincadeira? Tem três objetivos? Sim O primeiro é o prazer O segundo é a expressão de sentimentos E o terceiro é a aprendizagem Então, a criança E você gostava de brincar quando era criança de massinha? Você sabe que Você sabe, crianças Que até agora, assim Eu não sou muito velha Sou novinha Eu gosto também de brincar de massinha, sabia? Eu gosto Fazer o quê? Sim? Sim Bom, então anotem aí Eu vou passar a receita Para você fazer a sua massinha em casa Você vai precisar Quatro xícaras de farinha de trigo Uma xícara de sal Uma colher de chá de óleo E essência Pode ser essência comestível Ou corante De qualquer cor que você preferir Então, modo de fazer Você pode fazer numa bacia Ou em cima mesmo da pia Da cozinha Você ajunta a farinha de trigo O sal O óleo E a essência Como vai uma xícara e meia de água Você coloca O corante Umas oito gotinhas Da essência Ou do corante alimentício Dentro da água E aí você mistura tudo E vai mexendo tudo Misturando tudo Até ficar Cadê a minha massinha? Até ficar desse jeitinho aqui E depois que a criança brincar Você coloca no saco plástico Ou num vidro Com tampa Para não ressecar E pode dar para a criança brincar à vontade Elas vão brincar muito Vai dar até sossego para o papai Para a mamãe A mamãe vai poder ficar até no sofá De perninha para os altos Assim E as crianças vão ficar lá muito Bom Ela vai ficar assim A massinha Está vendo? Olha a massinha Está vendo? A massinha vai ficar desse jeito Tem que colocar no saco plástico Para não ressecar Está vendo? Que legal Daqui a pouco Eu vou dividir Para todos vocês Todo mundo vai levar a massinha para casa Então Essa foi a minha dica de hoje E brinquem bastante E um beijo para vocês Né, criança? Um beijo para vocês E até o próximo programa Dando dica para vocês Ah, esqueci Agora eu vou passar meus contatos Às redes sociais Jane Dalla Facebook Instagram Roma Gloli Dalla Então até o próximo programa Um beijo Tchau Ligadinhos aqui Agora é com você Sidney Maia Agora é com você Tio Sidney Vocês conhecem o Tio Sidney? Sim Quem é? Você Quem falou? Você que falou você Não entendi Ó Façam uma fila lá Porque vocês vão desfilar No quadro da Sara Façam uma fila lá Atrás da câmera Por trás da câmera Aprendam a lidar com a câmera Crianças Que que é isso? Que que é isso? Vem pra cá, Cláudia A Cláudia chegou agora Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Sidney E você? Como você tá linda Adorei essa roupa Roupa nova Tem que ser, né? Tem que ficar bonita Olha, prazer Receber Ainda bem que você veio Tava preocupado Falei, cadê a Cláudia? É porque eu não consigo sair Muito cedo da E-Tec Entendi Você estuda E leva o estudo a sério É claro, né? Sim Eu só consigo sair Cinco e meia Cláudia Vai lá pra fila Pra você desfilar também Que você tá muito linda Com essa roupa aí Vai lá pra fila Bom Sara Agora é com você E agora vai começar O quadro de Silando com a Sara DJ, solta o som E agora vamos começar Com a Raíssa Que tá vestida de princesinha do filho Vai lá Vai do outro lado E volta E volta E volta E volta Cadê as palmas dela Ué, gente E agora E agora a Sofia Olha que linda, gente Ela tá maravilhosa, né, galera? Naí Que linda, né, gente? Palmas E a próxima é a Naína Naína Olha que linda Vai do lado Olha pra lá Isso Vai pro outro Olha pra lá Olha pra lá Aí vai Aí você volta Não entendi E agora você vai lá E agora você vai lá Com o Tio Fitness Palmas Vai lá O próximo Rafael Olha, gente Henrique Que bonito Ele estila muito bem, né, gente? Palmas Vai lá E o próximo Henrique Olha, gente Que bonito Que bonito Ele estila muito bem, né, gente? Palmas Palmas O próximo O próximo O próximo O look O look dele É da Dole O O look dele Olha como ele Ela bem, né, gente? E Sempre com os carãos Palmas Palmas A próxima Agatha E ela Está usando O laço Da laço Da Luísa Olha que linda Gente Ela estila muito bem Palmas A próxima Cláudia Olha que linda Gente Está muito bonita Palmas Palmas A próxima A próxima É a Malu Com o look Adoleta Outlete Olha que linda Gente O tênis É maravilhoso, né? Olha que lindo Olha que lindo Desila muito bem E eu adorei Esse cabelo dela Olha que lindo Palmas Carinha Sua vez De ir Pra passarela Olha esse look Da Dolet Outlet Gente Muito bem Esporte E o laço E o laço Da Luísa Né pessoal Como sempre Cadê as palmas Cadê as palmas E se você quer participar do meu quadro Só entrar nas minhas redes sociais Ou entrar nas redes sociais do programa E agora vem todo mundo pra tirar uma foto E agora é com o tio Cidro Estava esquecendo Era Ia mandar pra quem? Ah, não sei Estava destreinada, né? Um ano sem aparecer no programa? Não é um ano Só foi É Para mim apareceu um ano Vai lá Então vem pra cá O Jean Vem pra cá Jean E traz o troféu aí Esse negócio todo aí Que me deixou emocionado demais Você vai contar essa história direitinho É o seguinte, gente O Jean Gravou uma composição minha Que se chama Olhos E a música começou a tocar numa rádio E ele acabou ficando em terceiro lugar Com 200 mil pedidos É isso mesmo? 240 mil pedidos De uma música Olha Cadê as palmas pro Jean, gente? Sinceramente Eu tenho muito mais de 200 composições Gravadas aí por crianças E adultos e tal Mas essa situação foi a primeira De ter 240 mil pedidos Eu fiquei emocionado E o Jean Foi receber esse prêmio, gente No Rio de Janeiro Desse trabalho Então Eu não tenho nem o que falar Eu tô emocionado até agora Sinceramente Eu quero que você fale um pouco, Jean Bom Eu só quero agradecer ao Sidney Por ter Composto essa música pra mim Quero agradecer também a Flávia Que Me deu essa oportunidade De ir pro Rio de Janeiro Receber o prêmio Relacionar também ao Francis Do programa Francis de Art Show Kids Que tem me dado também Essa oportunidade Lá pro Rio de Janeiro Bom Eu não tenho nem o que falar Eu imagino que até você Deve ter ficado emocionado, né? Porque, gente O Jean Esse moleque bonitão Aqui Esse galã Mas ele é um menino simples, viu? Ele não é um Um menino que desfaz De ninguém Todo mundo que chega perto dele Ele abraça Ele cumprimenta Então merece o sucesso E ainda mais com uma composição minha, né? Com essa música que Você vai cantar agora? Vamos cantar agora Então dá pra mim aqui O prêmio que eu vou levar pra minha casa Pode cantar Não pode levar pra casa, não Vamos Quando os teus olhos Vieram em minha direção Me apavorei Não sei o que sentir Ainda sou muito jovem Pra saber o que é amor Mas que sentimento Mas que sentimento É esse Eu não consigo mais dormir Nem vejo a hora de acordar Só pra poder te ver Uma imagem linda em mim O pensamento fixou O pensamento fixou E agora o que fazer? Vou fazer tudo o que tiver Ao meu alcance Pra te convencer Que eu entrei nesse lance Pra te conquistar Será que eu tenho alguma chance Com você? Só você mesma Poderá me dizer Então vamos sair O quê? Pra se divertir Pra passear Pra conversar Pra se beijar Vou fazer tudo o que tiver Ao meu alcance Pra te convencer Que eu entrei nesse lance Pra te conquistar Será que eu tenho alguma chance Com você? Só você mesma Poderá me dizer Então vamos sair O quê? Pra se divertir Pra passear Pra conversar Pra se beijar Eita, nós Deixa eu passar aqui Parabéns, meu querido Pega ali Rapaz, olha aqui Que bacana Não, gente Eu fico muito feliz Desejo a você Muito sucesso Mas você tem mais músicas Minhas gravadas, não tem? Não é só olhos Qual é a outra composição Que eu nem lembro? Qual é a outra música Você lembra? Ó, tua mãe falou Pra te lembrar Que você foi convidado Pra ser apresentador De um programa de televisão E que você vai estar Participando do Miss São Paulo Como modelo Você esqueceu, foi? Esqueci Que domingo agora Eu vou participar do Miss São Paulo Lá em Pinheiros Não, em Pinheiros? Campinas Campinas, isso Campinas E eu fui convidado Pra ser apresentador Da rádio Frans de Arte Show Kids Rádio não Do programa Frans de Arte Show Kids Pra mim ser apresentador Vai ganhar bastante dinheiro? Não sei Uma salva de palmas Pro Jean Vamos chamar um clipe Já já a gente volta Hoje eu vou brincar Pular, dançar Já chamei as amigas No fim de semana A gente vai querer De lá pra cá Desfilar pela sala Vem de ser atriz Famosa da TV É só faz de conta Mas a gente sonha Quem sabe onde o mundo Vai me ver Tem cartaz no cinema Princesa serena Com super poderes O bem vai vencer Vai te contar Vai te contar Vem, vem comigo Vem, vem dançar também Solte o corpo Sonhe alto Sempre mais além Vem, vem comigo Vem, vem sonhar também Imaginação não custa nada pra ninguém Vem, vem comigo Vem, vem dançar também Solte o corpo Sonhe alto Sempre mais além Vem, vem comigo Vem, vem dançar também Imaginação não custa nada pra ninguém Pois eu vou brincar Pular, dançar Já chamei as amigas No fim de semana A gente vai querer De lá pra cá Desfilar pela sala Tem de ser atriz Famosa da TV É só faz de conta Mas a gente sonha Quem sabe onde o mundo Vai me ver Tem cartaz no cinema Princesa serena Com super poderes O bem vai vencer Tarte conta Tarte conta Vem, vem comigo Vem, vem dançar também Solte o corpo Sonhe alto Sempre mais além Vem, vem comigo Vem, vem sonhar também Imaginação não custa nada pra ninguém Vem, vem comigo Vem, vem dançar também Solte o corpo Sonhe alto Sempre mais além Vem, vem comigo Vem, vem sonhar também Imaginação não custa nada pra ninguém De volta a Ligadinhos ABC E eu vou elogiar de novo a Cláudia Gente, como a Cláudia Bom, essa menina Ela já é bonita, né? Né, Cláudia? Ainda com esse vestido Tá linda Ô, minha querida Malu Vem cá Dê o seu recado Bom, peraí Vamos conversar um pouco Só pra minha mãe abrir ali na câmera Porque eu tenho que mandar pra parceria Né, Sidney? Bom, acho que eu já posso falar, né? Bom, pessoal Eu vou falar do Salão Visual Hair Que está sempre cuidando dos meus cabelos Eles têm uma ótima qualidade E lá eles fazem corte, escova, hidratação, mechas e muito mais E o pessoal Pra quem tiver interesse Está localizado na rua Francisco Alves 1210 São Bernardo do Campo, Pauliceia E o telefone pra contato 4178 4106 Eu super indico lá O atendimento é profissional Sigam nas redes sociais O Instagram é Visual Hair Cabeleleiros E o Facebook é Flavia Hair Gostaria de mandar um beijo pra Flavia Que está sempre fazendo meu cabelo Também vou dar um recado sobre o colégio de estágio Já encerrou o concurso de bolsa Mas ainda dá tempo de você ir lá E fazer a sua inscrição pré-2020 Ainda vagas abertas Então corre lá Pra maiores informações no número 4167-1444 Lá você consegue agendar o seu horário Ou na rua 14 de julho Número 121 Rujiramos São Bernardo do Campo Gostaria de mandar um beijo Pra Márcia e pra Giovana Do colégio de estágio Ui! Deu pra respirar, né? Tudo bem? Tudo ótimo Agora nós vamos falar Da parceria da Sara Podemos falar? Vai lá Rapidinho? Trocar o papel, né gente? Bom, nós vamos falar um pouco Das parcerias da festa Hashtag Sara Passatianos Isso mesmo Algum dos patrocinadores É a 2Rs Cabine de Fotos A Doce Arts O Marcelo Decorações A Lime Prado em Balões A Magazine Vini Vic O Dele Tautilete Kelly Silva Fotografia Doce Momento Estúdio Nat Fantasias A Vivi Cakes Colecionando Lembranças Sônia Maia E Bolinhas Coloridas Desde já A Sara e a Mamãe Agradecem por todas as parcerias Se vocês quiserem também Fazer parceria Com a Sarinha pra festa É só entrar em contato O Facebook é Sarasofia E meu Instagram é ArrobaSarasofiaG Eu quero agradecer a todos Que estão ajudando a minha festa Isso mesmo Se você quer divulgar Sua marca também Na festa da Sara Pode vir Não é mesmo, Sara? Sim Muito obrigada Agora é com você Bom, agora é só esperar a festa E comer Até não querer mais Você sabe que eu tô Eu tô muito magrinho Então essa festa Eu preciso comer Olha aqui Tio tá magrinho demais Eu preciso comer bastante, gente Tá fazendo academia? Tô fazendo academia Ó Vem pra cá Nosso querido Henrique Paquim Cadê as palmas pro Henrique? Tudo bem, Henrique? Uhum Quer dizer que agora Quarta-feira Você vai no programa da Lara Em vez de vir no meu Hoje eu tô dividida em 30 Você acha certo isso? Sim Porque eu tô Esse é o terceiro programa Que eu tô indo no dia É Deixa eu mandar embora Canta aí Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné 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 Não precisa de salto Ela para o bar Só de tênis no pé Ela tem o brilho De brilhar Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda Toda, toda, toda Perfeitinha E o melhor É que ela é toda Toda minha Ela é toda Toda, toda Toda perfeitinha E dá vontade De guardar numa caixinha Ela é toda Toda, toda Toda perfeitinha E o melhor É que ela é toda Toda minha Ela é toda Toda, toda Toda perfeitinha E dá vontade De guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné 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 Não precisa de salto Ela para o bar Só de tênis Só de tênis no pé Ela tem o brilho De brilhar Mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda Toda, toda Toda perfeitinha E o melhor É que ela é toda Toda minha Ela é toda Toda, toda Toda perfeitinha E dá vontade De guardar numa caixinha Ela é toda Toda, toda Toda perfeitinha E o melhor É que ela é toda Toda minha Ela é toda Toda, toda Toda perfeitinha E dá vontade De guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Cadê as palmas Pra Henrique? Isso mesmo Parabéns Henrique Muito obrigada Pela sua participação Viu? De nada Muito obrigada Agora eu quero chamar Todas as crianças Para a gente fazer O quadro da estátua Vem aqui Todo mundo A gente vai fazer O quadro da estátua Todo mundo sabe como funciona A estátua, né? Vem pra cá Todo mundo Que eu vou ficar aqui no cantinho Pra não atrapalhar vocês Então pode soltar a música DJ Quero ver todo mundo Dançando e cantando Vem Enquanto eu não falo Me chama que eu vou Em qualquer balada Seja onde foi Estarei com o pé Estarei com o pé Na estrada Eu quero uma cara de bruxa Ou bruxo Quem será que vai ser o bruxo ou bruxa do programa, hein? A Raíssa ganhou Parabéns Eu quero uma cara de sapo Como que o sapo faz? Sapo Eita que estátua não mexe Tem que ficar parado A estátua não mexe Olha lá o tio Sidney dando spoiler Quem que será que vai ser o sapinho do programa? O Henrique é o sapinho do programa Cadê as palmas? Estarei com o pé Na estrada Me chama que eu vou Em qualquer balada Seja onde for Estarei com o pé Na estrada Eu quero uma cara de feliz Muito feliz Igual a mãe vai dar um presente Pra vocês Que vocês querem muito Muito feliz Vai gente, muito feliz Eita que estátua não mexe Vamos ver quem vai ser a pessoa mais feliz aqui do programa O Rafael ganhou O Rafael ganhou, parabéns Ele é a pessoa mais feliz aqui do programa Essa situação Essa situação Alegria Nesta viagem Eu vou levar A sua companhia A sua companhia Por língua pra mãe Eita a água A água A água está mais nervosa aqui do programa Cadê as palmas? Eu quero uma cara de apaixonado É gente, o Sidney vai ganhar Eita que a gente passou A Cláudia mais apaixonada do programa Ligado no ABC Eu quero uma estátua de dor de barriga Com muita dor de barriga Só não pode soltar pum Eita meu Deus do céu Até eu estou sentindo dor Daqui a pouco Eita que a Sarah está com dor de barriga Ganhou Cadê as palmas? A Sarah, gente Essa situação Alegria Esta viagem Eu vou levar A sua companhia Eu quero Uma estátua De que falta um dia pras férias Um dia pras férias Acabassem O dia pras férias De que falta um dia pras férias De que falta um dia pras férias E eu quero que você faça um dia pras férias Eu quero uma estátua torta Vamos ver quem é a pessoa mais torta aqui do programa Gente, cuidado pra não quebrar a coluna E quem será que vai ganhar, hein? Quem será que vai ganhar? A Naini ganhou, parabéns Ih, foi muito bom Eu quero uma estátua de sassi Aquele sassi que não toma a perna Como é que é a estátua dele? Todo mundo entendeu Tem gente que não conhece o sassi, né, gente? Tem que explicar Chique, estátua não mexe, hein, Sofia? A Sofia ganhou, parabéns Da televisão Ganhou Quem ganhar? Todo mundo já ganhou, não ganhou? Eu quero uma de leão agora Bem brava, assim, bem brava Chique, quem será que vai me comer? Quem será que vai comer? Me comer, né? Virar uma estrela da música Vou cantar e dançar Sobre a cama purpurina Vou me acabar E a Gisele e o leãozinho aqui Parabéns Gente, agora O Sidney disse Que vai dar mil reais Para cada um Pode vir para cá Sidney, dá os mil reais Nem imitar o Sub-Santos, eu sei Ó Dá o dinheiro Eu vou dar para vocês Não é mil reais É um milhão Quem quer um milhão? Ele está zoando Olha para a câmera Olha para a câmera Vira para a câmera Vem cá Olha lá Quem quer um milhão? Levanta o pé Não aceitam É um milhão daquele grande Eu não Eu quero ir na minha conta Ninguém me ouve aqui Eu estou falando que quem Estou falando Ainda fica Me acelerando Aqui no estúdio Tio? Tio, você não Viu falando que eu fico Se você fala Se eu estou casado Namorado Tico-tico no fubá Começou a namorar? Não, eu aprendi O que é tico-tico no fubá O que é tico-tico no fubá? Você compra aquele filé Você tempera bem Aí você passa no fubá Aí você frita ele Aí parece um peixe Parece um peixe Fiquei confuso agora Não, Rick Presta atenção Vira para lá Você tem que virar para a câmera Para aparecer na televisão Tico-tico no fubá É tico-tico no fubá Posso falar, não? Claro, Paulo Você é casada, solteira Ou tico-tico no fubá? Eu sou nenhum dos três Você é tico-tico no fubá Que não namora e não faz nada Você é solteira Não, eu sou tico-tico no fubá Hã? Eu sou tico-tico no fubá É mais tico-tico ou fubá? Eu sou solteira Eu estou solteira Mas eu estou bem assim Eu sou uma namora Vamos conversar sério aqui Você é casada, solteira, namora? Solteira Nem a cinta do teu pai você namora? O quê? Nem a cinta do teu pai você namora? Não Estou brincando com você É brincadeira do tio Vocês são crianças Ninguém tem idade para namorar aqui Nem eu tenho idade para namorar Já estou na terceira idade Já estou velho O que você acha? É Você ouviu isso aí? Ouvi Então, telespectador Presta atenção do Brasil inteiro Você Que tem um milhão na conta Velho 90 anos para cima Eu estou procurando uma namorada assim Tá bom? Gente, ele só quer um milho grande Não precisa ter um milhão na conta Só um milho grande já basta Aí ele come Olha lá Igual aquele na tela Gente, ninguém me leva a sério Mas aqui não Esse daí Você é poega Põe um na tua conta E pede o Sidney O que é a Malu? Eu fiz uma campanha aqui no programa Antes de você chegar aqui Para me arrumar uma namorada Caramba, eu cheguei aqui Você falou isso já? Ih, estou velho Mas até hoje não apareceu ninguém Será que eu sou tão feia assim? Como eles não te falam? Passa o e-mail aqui embaixo O e-mail Vamos cantar, gente Que está na hora já Vai ter outro programa Quero agradecer a todas as crianças novas Que chegaram Rafael A Raíssa A Naine Que está chegando aqui agora também A Ágata Olha que sorriso lindo a Ágata tem Bom, gente Deixa eu ver se eu tenho que agradecer mais alguém Quero agradecer o Henrique Que faz um ano que não vem aqui Vamos de música Assim que eu te ouro Essa música é nova, tá? Nunca cantei aqui Eu quero agradecer o Henrique Amém. 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 Todo mundo assim, bonitinho, vamos lá. Sara, volta pra terra, vamos lá. Quem sabe canta comigo, vai lá. Até quarta-feira Se Deus quiser com o programa Um beijo no coração de vocês